Música Estamos aqui no nosso primeiro Café com Direitos, iniciativa do Com Causa, cultura de direitos e do Instituto Observações. Nossa pauta de hoje é a questão do estupro. Estamos aqui conversando com o psicólogo social Luiz Paulo. Então, vamos lá. Na verdade, eu vou até não falar muito sobre cultura. Eu vou sair dessa questão da cultura para tentar explicar o que seria essa cultura do estupro. Eu vou entrar mais um pouco na psicologia bolsonista e entender a cultura como um replicador, como um meio por onde se replica a informação. E até trazer um pouco da fala do movimento feminista de que todo homem é um potencial estuprador. Na verdade, a história do ser humano, enquanto espécie, do homem especificamente, quanto espécie. Esse comportamento, o comportamento do estupro, ele tende a ser uma estratégia evolutivamente estável, porque ele se replica. Afinal de contas, aquele homem que viveu há 3, 5, 6 mil anos atrás, o comportamento estuprador, ele acabou gerando descendentes. Então, esse comportamento é evolutivamente estável porque ele gera descendentes. Esses descendentes herdam esses comportamentos. Então, existem alguns estudos sobre a história natural do estupro que acabam provando essa tendência, essa tendência, na verdade, comportamental. Então, não quer dizer que todo homem tem essa tendência, na verdade, a cultura serve para inibir esses fatores, aquele mito do bom selvagem, do que eu sou, aquilo ali não funciona para a gente. A gente tem uns comportamentos inatos que são bons e maus. A moldade no homem não é uma ausência de bondade, a moldade é uma coisa em si. Então, a cultura tende a tentar limitar esse tipo de comportamento no homem. Então, a gente vai visualizar em território de exclusão, em território de exclusão de direitos, exclusão da cultura de direitos, um aumento das taxas de estupro. Você vê, em grandes centros urbanos como o nosso, você tem esses eventos em território de exclusão, você vê no ponto de vista histórico, em situações de guerra, você consegue visualizar o aumento da taxa de estupro, por causa da ausência de Estado, ausência de cultura, ausência de normas. Então, quando foge essa normatização, é quando a cultura não está mais segurando o natural, alguns comportamentos naturais, algumas tendências naturais do ser humano, especificamente para o homem, eles podem vir a surgir. Então, você tem um aumento, sim, dessa estratégia que ultimamente está no estupro, em território de exclusão. Você tem essa tendência. Em termos históricos, a gente sabe, na história da humanidade, que a gente tem exércitos ocupando espaços, imagina espaços e estuprando as mulheres, como vingança ao povo que estava guerreando, e como dominação também. Em termos históricos, o que você poderia trazer para a discussão? O estupro tem um caráter multidimensional. Eu falei de uma dimensão, que é o fator biológico, evolutivo, mas você tem o comportamento do estupro utilizado de outras formas. Você tem o estupro como forma de opressão, como forma de se superpor ao outro. Tanto é que em casos de guerra, por exemplo, apesar do grande número de estupros que você vai ter entre a população feminina, você também tem uma grande quantidade de estupros na população masculina. Não é um comportamento apenas, como na parte que eu tinha contado anteriormente, questão biológica. É uma questão de sobrepor ao outro. É uma questão de você reduzir o outro, violar o corpo do outro. A gente tem, na nossa história moderna, uma história do corpo muito efusiva. Você comentou agora, vocês conversaram anteriormente, sobre a questão do... Vocês falaram, não sei se você disse, sobre a exacerbação do corpo. E a questão do corpo é uma questão central na sociedade moderna, pós-moderna, hiper-moderna, determinado da conceituação. Então o corpo é utilizado... Alguns atores colocam o corpo como a fronteira entre o espírito e a sociedade. Então o corpo é esse espírito no sentido religioso, espírito no sentido da psiquê, no seu pensar. E o corpo está presente de como o ser humano acaba fazendo a história. A questão de guerras. Se a gente parar para imaginar como é que eram as guerras antes da Primeira Guerra Mundial, você vê os grandes oficiais e os generais, eles demonstrando o corpo, eles acervando o corpo no campo de batalha. Conforme as guerras se passam, cada vez esse corpo está se escondendo. Ao mesmo tempo, conforme o desenvolvimento da pós-primidade, enfim, determinados conceitos que querem se usar, mas o contexto acaba sendo bem parecido, o corpo é o caminho tanto para o sucesso quanto o caminho para onde você pode sofrer um tipo de repressão. Então o estupro, além daquele caráter biológico que eu já comentei, ele é uma violação, na verdade é essencialmente uma violação ao corpo. E essa violação ao corpo é como se houvesse uma invasão dessa fronteira, que eu poderia colocar o corpo, ele seria a fronteira entre o seu espírito e o espírito filosófico, na verdade, esse espírito da subjetividade, e o mundo exterior. Então o estupro é uma invasão dessa fronteira. E é muito importante o técnico que atua na produção social básica, por qual atendimento que ele fizer, seja uma mulher jovem, seja uma mulher adulta, ele tem que tocar esse assunto. Hoje a gente está convivendo com alguns casos recentes de estupro, mas a gente tem vários casos aqui no Albuassu de senhoras, de 50, 60 anos, que durante o atendimento, a gente descobre um caso de um estupro que aconteceu há 40 anos atrás, e no trabalho técnico a gente consegue identificar as implicações desse estupro 40, 50 anos depois. E o quanto isso ainda afeta a vida da pessoa. Então por mais que você esteja fazendo às vezes um atendimento social, simples, para identificar uma vulnerabilidade às vezes de renda, uma vulnerabilidade social qualquer, é sempre importante tocar se essa mulher, pode ser até um homem também, mas principalmente se essa mulher que você esteja entendendo, independente da idade, se ela já sofreu algum tipo de violação do corpo. E teve um caso recente, de alguns meses atrás, de que eu fiz, eu recebi uma senhora durante o atendimento, que tinha tentado o atendimento numa unidade, numa outra unidade de assistência, não tinha conseguido acesso, e durante a entrevista, eu sempre toco nesse assunto, quando faço uma entrevista com uma mulher, uma senhora do sexo feminino, uma das perguntas da minha entrevista é perguntar se ela sofreu algum tipo de violência. violência, ela trouxe esse relato, e naquele momento ela trouxe o que estava sofrendo o relato diariamente, naquele dia inclusive, ela tinha sofrido, naquele dia inclusive, ela tinha sido vítima de um estuprador que é o seu companheiro. Então, naquele primeiro momento, a gente conseguiu fazer um espaço de discurso específico para essa... muda, acaba mudando o foco da entrevista. Antes que a demanda foi colhida, a gente tentou referenciar... A bateria é tua, como é que está? Então, no módulo anterior, né? Naquele dia ela tinha sofrido estupro? Naquele mesmo dia ela tinha sido vítima do estuprador, que era seu companheiro. A atenção básica é um pouco mais rara a gente receber esses casos, diretamente acontece, a gente acaba recebendo na condição social básica. E criamos um espaço de escuta para entender aquela dinâmica, fizemos os encaminhamentos necessários, tentamos dar orientação para ela acessar alguns equipamentos específicos para isso aí que eu ia entrar na pergunta para você. A partir daí, houve encaminhamento para atenção especial, houve encaminhamento para a coordenadoria de críticas da mulher, como é que funciona o cuidado para a mulher vítima de violência, para a mulher vítima de estupro, depois que ela é acolhida nesses equipamentos? Como é que é feito esse trabalho? Muito bem Luiz, eu acho que não tem como não deixar de pontuar a sua postura de busca ativa, de profissional que pratica a busca ativa para poder encontrar possíveis violações e violências, né? Mas enfim, o atendimento funciona de que maneira? A mulher que é vítima, a mulher ou qualquer cidadão que for vítima de estupro, ele tem direito ao acompanhamento nos CREAs, que são centros de referência especializados na assistência social. Os CREAs trabalham com garantia de direito e interrupção da violência. Então, quem você encontrar na obtenção básica, pode ser encaminhado para o CREAs e o CREAs aparece acompanhamento. Então, partindo dessa identificação do CREAs, né? Identificou, acolheu. A gente sabe que a vítima vai ser cuidada. O agressor. O que acontece com aquele agressor depois de identificado o caso? Bem, o agressor fica por conta da polícia e da justiça. A justiça vai se encarregar de punir esse agressor. Não é responsabilidade do equipamento, por exemplo, do equipamento CREAs ou CRAAs, se encarregar de provar que esse agressor é culpado ou não do fato. E aí . . . . Obrigado.